Música Que sítio fantástico para estar parado Ei meu, um domingo de manhã já está esta confusão toda, foda-se São oito da manhã Sejam muito bem vindos, ainda mais um fascículo E queria abordar um tema que já ando para abordar há algum tempo e tem passado Liberdade de expressão nas redes sociais Tem-se ouvido algumas críticas Que as redes sociais censuram alguns comentários Censuram alguns assuntos E que não há liberdade de expressão nas redes sociais A minha opinião acerca disso é simples As redes sociais são entidades privadas E como entidades privadas que são Têm o direito Ai meu, isto está tudo fudido E eu não vi sinalização nenhuma Quer dizer, se um gajo bem distraído de noite que não se vê Esbardalha-se tudo Portanto, as redes sociais como entidades privadas que são Têm todo o direito Na minha opinião De deixar passar os comentários que querem E os assuntos que querem As firmas privadas têm As firmas privadas têm como objetivo Normalmente, não é? Na generalidade, o lucro E as redes sociais como entidades privadas que são Não são diferentes Portanto, pá Eles têm o direito, na minha opinião De... De deixarem passar os comentários que querem E depois Os utilizadores É que fazem a sele... É que têm que fazer A seleção Se... Se não gostam Saltam fora E... E viram para outra... Para outra rede social qualquer, não é? Não acho que... Que eles... Devem ser obrigados Como... Como se dizia por aí A... A deixar passar tudo Até porque se deixar passar tudo Aquilo transforma-se em monarquia Os vermelhos é só para os carros Não há nada de ilegal Em uma rede social Deixar passar só Os comentários que lhes interessam, não é? Faz parte... Vou dar um certo tipo de comentários Faz parte de... Pode fazer parte da estratégia comercial Da... Da firma É como... É como um jornal Eu posso fazer um jornal dedicado a um certo assunto Ou uma certa ideologia política, por exemplo Qual é o mal disso? Nenhum Posso fazer uma rede social Que seja dedicada, por exemplo A uma certa ideologia política E só aceito comentários que vá de acordo Com aquela ideologia Estou a fazer censura? Estou Mas aquilo é meu Faço a censura que me apetece Não é? O objetivo daquilo é... Promover aquele tipo de assunto Quem não estiver bem Muda-se E depois colho os... Se o objetivo for tirar Dividendos comerciais Pá... Colho os ou não Depois o público É que vai definir Se eu estou a seguir a estratégia correta ou não Não é? Portanto, não acho que as redes sociais Devam estar obrigadas A deixar passar tudo A passar tudo Eu acho que têm todo o direito De limitar os assuntos que Que... Que não lhes interessem O grave É Depois Nos meios de comunicação públicos Tenham como função Fazer serviço público E serviço público É informar as pessoas Da forma mais isenta Possível Serem influenciados por poder político Porque... Como são... Estou a falar por exemplo Do facto da RTP A RTP é do Estado Sempre que muda o governo Sempre que muda o governo Há influências Há influências E nota-se Mudança de rumo Na informação da RTP Isso é que é grave Quando o poder político Começa a influenciar Os órgãos de comunicação Para tirar proveitos De informação Orientada No... No sentido Que lhes interessa E isso é que é grave Nos meios de comunicação públicos Acontece com frequência Porque é difícil de controlar Nos meios de comunicação privada Às vezes também acontece Porque... Porque eles arranjam maneira De dar os milhões e tal Para depois orientar a coisa E o poder público Quando se começa a meter Nos... Nos órgãos de comunicação Normalmente Não... Não influencia um ou outro Aquilo vai tudo a eito Que é para... Para a informação Ser só a que lhes convenha Isso é que é censura grave Agora... Os privados Deixarem passar só A informação que lhes interessa Não acho nada de especial Acho que é a coisa mais normal Que existe Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo fascículo